Fala meu povo, João Pimenta na voz, mais um vídeo de stand-up comedy aí no canal Esse vídeo gravado aí no Rio de Janeiro, um show secreto que eu fiz com meu irmão Yuri Massal Só piada aleatória, maluquice, cortei aí várias partes, melhores partes conectadas e buracos de minhoca Que fazem, que fizeram na verdade esse show, que eu tô editando agora, eu tô no presente Mas vocês estarão no futuro, é isso, gostou do vídeo? Dá seu like, compartilha, manda aí pra geral Bom vídeo pra todo mundo, e esse bigode aqui foi gravação do Porta dos Fundos Em breve vocês verão também, viu? Tamo junto daquele jeitão, dá ali no vídeo Mantenha essa energia por favor, muitas palmas, muito barulho, chega pra cá meu irmão João Pimenta Mais um aplauso pra Yuri Massal, senhoras e senhores Esqueci as piadas tudo em casa do papel rapaz, a maconha não esquece Mas esquece depois que fuma essa desgraça Várias pessoas aqui, tem um branco na frente, mas várias pessoas que sofrem racismo aqui Que coisa boa, não sofrem racismo, mas que eu vou fazer as piadas Vocês não vão ficar com a cara de cu assim, de Neymar, apoiando o Bolsonaro, aquele imbecil Que zuniga devia ter quebrado a coluna dele toda Tá chocada moço? É isso Ah, ódio do bem, não tem ódio do bem não irmão, é só ódio mesmo E foda-se Ô mano, curra, rapaz Cara que nem superou a ex A mulher apoiando o Lula, o maluco vai e fica É, você não é imbecil, estúpido? Fazendo as minhas e a menina fazendo assim ó, de livramento Se foder, rapaz Eu não tenho mais medo de muitas coisas não, não vou mentir Meu corpo é fechado E outra coisa, eu tenho medo de uma situação muito específica Tipo assim, tá num restaurante Não tenho nem medo de segurança tá me seguindo em restaurante De tá perguntando se eu vou passar crédito ou débito Sem perguntar nada, sem saber se eu vou passar de um dinheiro vivo Eu tenho medo de tá assim, comendo uma comida E do nada de dentro de um bueiro assim Brotar Tal qual o palhaço Pennywise de It, a obra-prima do medo Luísa Sonsa Pedindo pra eu ir buscar o almoço dela Ah, eu sou escroto, a culpa é do mundo É a mesma coisa que ela fez Ah, eu sou racista, a culpa é do mundo Que desgraça, velho Jordan Pio já ligou pra ela aí, pra ela fazer o Corra 2 Vocês esperam demais, pô De uma menina chamada Sonsa Diz que o papel tá entre ela e Jade Picô Maiade Picô tá na gravação aí do live action do filme das Monster High O povo ficou aí nas eleições com preconceito com o Nordeste Só porque a gente tira a nota boa do Enem Fica falando, ah, ficaram me mandando um bocado de merda Ah, aqui o IDH, não sei o que, tarará Eu não tenho muita pacienciazinha pra ficar respondendo as pessoas, não Aí eu invento os argumentos Leio pro cara assim, ah, meu irmão, se preocupe não Que se o IDH aí com os novos índices do MP Em breve vai ficar tudo de boa Caraca, que índice MP da minha pica Assim a porra, velho Não era nem pra eu ter lido isso Eu tô puto com aquele padre, velho Que aquela desgraça de lá E padre filada puta não fez uma catequese, uma desgraça daquela Sabe nem falar o creio da igreja Que o Pai do Ouro Poderoso fica fazendo a dublagem O filada puta daquele Tem 45 anos aquela desgraça, você acredita, velho? Ela pode tá dormindo dentro de uma geladeira cheia de Coca-Cola Não é possível não Todo destruído Bolsonaro comprou aquela desgraça na Shopee Eu acredito que Jesus voltar, vai matar ele de novo Vai tomar mesmo um monte de tiro, velho Mas Jesus volta hoje, pô Com essa situação política que a gente vive aí, pô Jesus pegar, vai passar a comunicar com os apóstolos dele Multiplicar 12 iPhones E tá passando na BR com a sacola com 12 iPhones A polícia para ele Pra perguntar cadê a nota fiscal Aí a putaria acontecendo Jesus tomando o mesmo mundo de tapa Pelo amor de Deus Eu acho que Jesus voltar assim Ninguém vai acreditar Principalmente esses crentes Que acham que tá com chip no pulso Eu não entendo essa autoestima não De achar que tem um bocado de gente aí Que você pode roubar informação Um cientista, alguém relevante E vai roubar informação De um semi-analfabeto que roda Uber Pra que roubar a informação De seu avô que tá fazendo hemodiálise E receber pelo WhatsApp A coisa Vai roubar a minha informação Que informação, meu filho Não construiu nada na vida Uma vida medíocre, fracassada Uma vida que o máximo que você conseguiu Foi adquirir uma doença terminal Vai achar que vai Vai roubar a sua informação Pra quê? Pra poder criar um vírus Pra espalhar pra outros velhos Tô uma raiva de velho burro Certo Tava era Silvio Santo mesmo Que roubava esse velho tudo Com o baú da felicidade Carnê do baú da felicidade Pagava 130 reais na mensalidade Da desgraça do carnê Quando o salário mínimo Era cento e pouco E chegar no final do ano O neto falava Pô, a minha avó tá gastando dinheiro Pra caralho A gente tá com fome E ela Ah, pelo menos eu vou ganhar Um liquidificador Ver a burra da desgraça Pra conseguir a chance De ir pro show do milhão Errar na pergunta de mil reais Bom, então E pra aquele programa A tentação Que era um bocado de velho estúpido Que hoje tá apertando Tudo 22 aí Um bocado não entendo A pessoa pobre Que vota em Bolsonaro não Se você Cadê a câmera Se você é pobre Vota em Bolsonaro Você tem mais É que se fuder Ah, bora ensinar Ensinar Bora ensinar Aí não aprende Dá uma bicuda na garganta Pisa na garganta do velho Assim Mata logo Faz o trabalho Que a hemodiálise Não vai adiantar nada Pelo amor de Deus Aí os velhos imbecil Que tá votando Tudo errado hoje Ia pro programa A tentação Porque eu não sei Se você lembra Desse programa Como era Silvio Santos Fazia a pergunta Abria três portas Assim Com a resposta Aí mandava o velho Ir pra resposta Que ele acha certo Só que um grupo De velho Aleatoriamente Pra as portas O velho Ah, meu Deus Cadê Minha bombinha do oxigênio Cadê minha insulina Às vezes ele queria ir Pra pergunta certa Mas o montante Dos velhos Tava indo Levando ele Em forma de rebanho Pra resposta errada E ninguém explicava E ninguém explicava isso Pra criança Que tava assistindo Porque o que acontecia A pessoa que acertava A pergunta Virava a porta Quando transformava De volta Os velhos Tavam lá Só que os velhos Que erravam Desapareciam E aí E aí A criança Dedicada Pensando nisso A avó Comprando carne Da casa própria Criança de desesperada Pare minha avó De comprar carne A senhora vai sumir Já basta meu pai E aí